Música Então é aquele empate que eu acredito que tanto um time quanto o outro Olha só a chegada do time do São José pra virar o jogo Ele vai lá, remessa, joga, meteu na frente, a bola chega aqui no meio Brigou pela bola, o Kayan, lançamento aqui no lado direito É pro Taylo, dominou essa bola, vai entrar na grande área Entrou a chance pra batida, bateu, é gol 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 do São José É de Thiago Santos Na bola invertida pelo Thiago Vai, lançado na direita Já vai invadiar, passou pelo marcador, pintou o segundo Gol Santeio já cobrado pelo Zeca, cruzamento pra lá de toque de cabeça Agora não teve jeito Gol Precioso do Carrilho Tylon fez o drible da vaca levando a linha de fundo, cruzamento pro Thiago A bola tá viva, Silas emendou pro gol Gol Explodiu em cima do Bruno Jesus Aí o Silas acelera Deu um tapa no vazio do jeitinho que o Taylon gosta Ele se manda pela direita, vai dentro da marcação do Vavá Já tá dentro da área, levou pra linha de fundo, cruzamento por baixo O Rafael largou assim lá Tendo construir na bola longa mais uma vez e deu certo Olha que boa chance pro Zequinha dentro da área Chute cruzado, pegou o Vinicius e deu cobra Gol O Taylon Ele corre que corre, toma a frente Ganhou o espaço, entrou na área, rolou Explodiu na marcação, voltou pro Taylon Ele bate, pega o goleiro Vinicius com os pés Resposta a Silas, 26 e meio no segundo tempo Agora é contra-ataque do Zeca Dispara o Taylis Vem na boca no gol, pode fazer o gol da virada Rafael Santos Jogador importantíssimo na vitória Por 4 a 1 pra cima do Manaus Na rodada 9 Aciona Pelo lado esquerdo O Taylon Tentativa de abertura Volta pro Silas Faz o cruz Renan, bola fechada Subiu o Lucas Cunha Tirou Pega a sobra ali o Taylon Empurrou na frente Vamos ver o contra-ataque Alessandro Vinicius O Fumaça ganhou, mas já perdeu Alessandro fez o cruzamento pra área O toque de cabeça Rafael Sensacional Só não dominou a bola Alessandro Vinicius fez o levantamento Rebate A defesa do alto Sobrou na entrada da área Taylon emendou pro gol na trave Voltou pra fora No! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal